E a Prefeitura estabeleceu novas regras para o uso do comprovante de vacinação O objetivo é impedir que pessoas sem a vacina circulem por locais fechados O repórter Sérgio Costa conta quais são as principais mudanças Apesar de ter assinado o decreto, o prefeito Eduardo Paes disse que houve exagero no documento Voltou atrás e mudou a regra Nos shoppings, táxis e carros de aplicativo Não é mais necessário apresentar o comprovante de vacinação Eu estudei o decreto, mas tem que ver a praticidade e a efetividade de algumas medidas mesmo Por exemplo, ontem eu tinha visto, botaram o quiosco na praia e eu tirei Então assim, por exemplo, o shopping center, o centro comercial é muito difícil você fazer esse controle Então provavelmente deve ter algumas áreas aí que eu acho até que foi um pouco de exagero Mas eu acho que... Oi? O táxi também achei exagero, né? Não acho necessidade disso Então assim, por exemplo, no caso dos bares e restaurantes a gente está bem posicionada Quem está sentado na área interna, né? Você não é a pessoa que está ali servindo de pé Então acho que no caso dos táxis e dos shoppings a gente provavelmente já recua nisso amanhã Acho que é um certo exagero E agora, é importante dizer isso, eu disse desde o início quando nós implantamos o passaporte vacinal O passaporte vacinal é uma proteção para a cidade ficar aberta Em outros locais, a exigência do passaporte da vacina continua valendo Bares, lanchonetes, restaurantes e refeitórios em áreas internas ou cobertas Boates, casas de espetáculos, festas e eventos Hotéis, pousadas, aluguel por temporada Salões de beleza e centros de estética Academia de ginástica, piscina, centros de treinamento, clubes e vilas olímpicas Estádios e ginásios esportivos Cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação Museus, galerias e exposições de arte, parques, conferências e convenções Nesta sexta-feira deve ser publicado um novo decreto ajustando as normas 94% dos cariocas já tomaram a segunda dose O passaporte vacinal é uma garantia para diminuir o risco de transmissão da doença A vacinação que deve ser comprovada deve ser a imunização em primeira, segunda doses ou em dose única No Rio de Janeiro, 600 mil pessoas não retornaram aos postos para tomar a segunda dose da vacina A partir da próxima semana, as multas de até 5 mil reais começam a ser aplicadas para quem descumprir as regras Para quem não tomou a vacina, está vindo para a cidade do Rio de Janeiro Ou para quem não tomou a vacina na cidade Isso vai ser um problema de circulação, a gente vai dificultar a circulação E a gente espera que a pessoa tome a vacina Qualquer turista pode chegar aqui na cidade do Rio de Janeiro e se vacinar, procurar humanidade de saúde São 280 pontos de vacinação na cidade Só a gente chegar e vacinar Justamente porque é o período que a gente recebe mais turistas A gente já está recebendo um fluxo de turistas grande na cidade do Rio de Janeiro Os eventos voltaram na cidade há 14 semanas E a gente vê um cenário epidemiológico favorável Mas é importante que a gente mantenha esse cenário favorável É importante que a gente mantenha uma baixa taxa de transmissão na cidade como a gente tem hoje E para isso é necessário que a gente estimule cada vez mais que as pessoas se vacinem E é isso que a gente atrecia E essa mente é muito gostosa E nós vamos ativ...